Pessoal, segunda-feira, dia 31, é o último dia para sacar o fundo de garantia, aquela conta inativa. Quase 5 milhões de brasileiros ainda não retiraram o dinheiro. Veja aí. Sem as dívidas, até as noites da Nélcia melhoraram. Nossa, tu até dorme melhor, né? A secretária conseguiu deixar seis contas em dia e tirar o nome do SPC graças aos 4 mil reais de duas contas inativas do FGTS. E eu consegui pagar, liquidar isso, né? Eu ainda não sei se saiu já do SPC, mas a princípio eu consegui. Desde março, 25 milhões de pessoas já retiraram o dinheiro. Isso representa quase 43 bilhões de reais injetados na economia do país. Tem direito ao benefício o trabalhador com carteira assinada que pediu demissão ou foi demitido até 31 de dezembro de 2015. Um decreto presidencial ampliou para 31 de dezembro do ano que vem o direito ao saque. Mas é preciso ficar atento. A medida vale apenas para o trabalhador que comprovar a impossibilidade de ir a uma agência até a próxima segunda-feira. O governo deve divulgar os detalhes no começo da semana. A gente está aguardando a publicação das notas técnicas para que a gente possa dar a devida orientação do que o beneficiário que não sacou até o dia 31 de sete tenha que apresentar a caixa para poder sacar fora do prazo. Os valores não sacados continuam nas contas do fundo de garantia, mas só poderão ser resgatados nos casos previstos na legislação, como a compra de imóveis, demissão e aposentadoria.